Música Olha o tanto de água que esse moleque ligou a mangueira Quando eu voltei só via mangueira ligada, água no meio da rua Fim de líng freio spark a luz feira cor Feira Queira amina mel Agora só me diz o que que eu faço com a criatura dessa. O que que você quer? Você quer ver? Você vai apanhar. Você vai apanhar. Você vai apanhar. Você vai apanhar. Só me diz o que que eu faço agora.